A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba Um tributo ao centenário do samba e à música brasileira Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto E no episódio de hoje de No Tempo do Samba, Heitor dos Prazeres, Samba e Arte Nascido no Rio de Janeiro em 1898 e morador da Cidade Nova Heitor dos Prazeres era sobrinho de Hilário Jovino Ferreira Um dos criadores do Carnaval do País E frequentador desde sempre das casas de Tia Ciata e demais baianas da Praça 11 Aliás, foi o tio que lhe deu de presente ainda na infância um cavaquinho Que durante muito tempo seria sua marca registrada como músico Matriculado numa escola profissionalizante no curso de marcenaria Aos 12 anos, conforme informa o site heitordosprazeres.com.br Já se destaca também como músico Chamando a atenção de ninguém menos que senhor E nos terreiros desenvolve a arte da percussão Transformando-se num exímio ogã Aquele que executa o ritmo nos atabaques Seguindo os passos do tio Hilário Jovino O adolescente Heitor dos Prazeres estendeu suas participações em festas Para além da Praça 11 Chegando a frequentar a casa de Dona Esther Maria Rodrigues Em Oswaldo Cruz Conhecida na região pelas comemorações que promovia em sua residência E que às vezes duravam dias Nessas festas, conheceu um jovem que seria seu amigo até o fim Além de parceiro em composições e em shows Seu nome era Paulo Benjamin de Oliveira Ou simplesmente Paulo da Portela Em fins da década de 1920 Era amigo de Pixinguinha, Senhor, João da Baiana, Paulo da Portela Donga, Caninha, Cartola, Ismael Silva, Bide, Marçal Entre tantos outros Fazendo com que fosse participante ou testemunha De inúmeros acontecimentos na história do samba e da música brasileira Por essa época, como era membro do Grupo do Largo do Estácio Ficou conhecido como Mano Heitor do Estácio E foi também o momento de sua famosa briga com o Senhor Um dia, na festa da Penha Ouviu Francisco Alves interpretar uma canção denominada Cassino Cuja autoria foi inteiramente registrada para o nome de Senhor Transtornado com a informação Visto que a música teria sido composta em parceria Heitor foi tirar satisfações com o mestre E ouviu dele a frase que ficaria famosa Abre aspas Sabe que nem passarinho A gente pega no ar Fecha aspas Muito mal humorado com a resposta Prazeres resolveu dar o troco E na época, inúmeras brigas eram resolvidas com música Assim, Heitor compôs Olha ele, cuidado E Senhor respondeu Segura o boi Aproveitando o título de rei do samba que Senhor possuía Heitor dos Prazeres criou a música Rei dos Meus Sambas Que provocou enorme ira em Senhor A ponto de fazer com que tentasse impedir inclusive A gravação da música Aliás, isso foi em vão, diga-se de passagem Independentemente dos conflitos A presença de Heitor dos Prazeres nos cenários musicais era intensa De suas origens africanas Apresenta o batuque Vem cá, Mucamba Uma obra marcante Vem cá, Mucamba Mucamba, que dança como vai a lua Mucamba que dança como vai a lua Vem cá, Mucamba, Macumba Olha no Samba, Mucamba Vem cá, Mucamba, Macumba Vem cá, Mucamba, Macumba Ambas no Estácio E com parceria de Ismael Silva E demais Bambas Vai como pode Que receberia mais à frente o nome de Portela E também contribuiu para o surgimento da Mangueira É bem provavelmente caso único da história da música Uma mesma personagem que se faz presente na construção De três ícones inquestionáveis da cultura popular de um país Aliás, sua parceria musical com Paulo da Portela O fez presenciar a ruptura desse com a escola que ajudou a fundar E que se tem no episódio sobre Paulo Benjamim de Oliveira Em meados da década de 1930 Heitor tinha ficado viúvo Há pouco tempo e morava num quarto modesto na Praça Tiradentes Centro do Rio de Janeiro Além de músico e marceneiro Era também conhecido capoeirista E inúmeras vezes salvar amigos seus De confusões nas ruas graças à sua agilidade Numa dessas, bateu no seu quarto um de seus mais recentes amigos O franzino e não menos folgado Noel Rosa Pelo que se sabe, o poeta da vila tinha arrumado uma briga num bar Com um marinheiro por causa de uma mulher E vendo que levaria uma surra Não teve dúvidas em procurar o parceiro para auxiliá-lo Heitor foi até o estabelecimento e resolveu a parada Sem a necessidade de demonstrar suas habilidades E no caminho de volta, cantarolou ao amigo uma marchinha que estava criando Noel ficou tão entusiasmado Que alterou um dos versos e completou a letra Heitor, por sua vez, gostou tanto da obra Que poucos dias depois, em seu quarto Resolveu pintar um quadro Retratando a personagem central da letra Desse episódio, nascia não apenas um dos maiores sucessos da música brasileira Mas também despontava para o mundo o pintor Heitor dos Prazeres Que tempos depois, seria classificado como um dos maiores artistas plásticos da história das artes no Brasil Na interpretação da dupla Joel e Gaúcho A gravação original de Pierrot Apaixonado Um ferrou apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando Acabou chorando Um ferrou apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando Acabou chorando A colombina entrou no butique Bebeu, bebeu, saiu assim, assim Dizendo Perrou cacete Vai tomar sorvete Com o arnequim Um ferrou apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando Acabou chorando Um ferrou apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando Acabou chorando Um grande amor tem sempre um triste fim Com o que errou aconteceu assim Levando esse grande chute Foi tomar bermude com amendoim Tempos depois, foi laureado com prêmios na música e nas artes E nunca mais abandonou nenhuma das duas Terceiro lugar entre artistas brasileiros Na primeira Bienal de Arte de São Paulo Em 1951 E homenageado com sala especial Na segunda Bienal Em 1953 E no ano seguinte também Foi autor de um dos cenários Para o balé quarto centenário Da cidade de São Paulo Conforme indica o site Arte Popular no Brasil Manteve até o final um ateliê No centro do Rio de Janeiro Se não fez fortuna Por um lado Foi afortunado Por ser um dos artistas Mais completos do Brasil No século XX Até o nosso próximo No tempo do samba A Rádio FOP Educativa apresentou No tempo do samba Um tributo ao centenário do samba E à música brasileira Idealização e apresentação Antônio Marcelo Jackson Colaboração Amanda Santos e Gabriela Pinheiro Visite nosso site No Tempo do samba .com.br .